As cinco melhores divisões de treino, será que a gente pode colocar isso no vídeo de hoje? Muito legal, foi um desafio de um aluno meu, falou, fala sobre as melhores divisões de treino, então eu separei cinco para trazer aqui para vocês. Sim, neste momento você está vendo minha roupa cheia de pelos, e pessoas ricas têm roupas de marca, e eu tenho marcas de alegrias caninas em minhas roupas, uma pessoa feliz legitimamente. Então já clica no gostei, se inscreva aí no canal, pois o nosso quinto, o nosso número cinco de divisão de treinamento é não ter divisão de treinamento, vai dizer ainda mais que palhaçada é essa. Pessoal, existe uma divisão de treino que é não se dividir o corpo, e essa divisão se chama full body, ou treinamento de corpo completo. O que consiste? Consiste em treinamentos de mais ou menos três, quatro vezes por semana, que você vai estimular o corpo inteiro, só que com baixo volume para cada grupo muscular, porque a frequência de treino é alta. Aqui nós temos algumas variáveis quando a gente fala de um treinamento, volume, intensidade, frequência e densidade. Já explicou isso no canal? Já expliquei. Então, sempre que tiver uma dúvida, o dedinho não vai desgastar, pode procurar Leandro Twin mais tema, vem cá Floquinhos, que vocês vão encontrar algum vídeo meu aqui no canal, certo? E quando a gente fala de um treino full body, ele tem uma frequência um pouco maior em termos dos grupos musculares, porque você vai repetir esses grupos musculares várias vezes na semana, só que com volume baixo. Então, você vai, eu estava olhando o microfone sim para ver se foi aqui isso me atrapalhar. Então, você vai treinar por exemplo o peito, você vai fazer um exercício, no máximo dois, porque você vai treinar o peito duas, três vezes na semana, quem sabe até mais. Esse tipo de treinamento vai muito bem para quem é iniciante, por quê? Porque você repete o mesmo exercício várias vezes na semana, e isso te ajuda a criar adaptações crônicas funcionais neurais do exercício físico, ou seja, quando você começa a treinar você já percebeu que você treme para fazer um exercício ou fazer um supino, então você fica tremendo. O que é esse tremer? Já se perguntaram? Esse tremer Floquinhas é simplesmente o corpo calculando o tanto de impulsos elétricos que é necessário para que o movimento saia fluido e sólido. Isso é um aprendizado neuromotor, não é motor, é neuromotor, claro que envolve motor. Logo, quanto mais vezes você fazer um determinado movimento, mais rápido você vai aprender ele. Logo, o treinamento full body vai muito bem para iniciantes, mas não só. Você pega um basista que só tem que saber disso, supino, terra e agachamento, basicamente falando, pelo amor de Deus. Se você treina isso mais frequente na semana, o treinamento full body é fantástico, ele é um treinamento excelente para força máxima, para melhorar o desempenho de força específica em um determinado exercício. Então, normalmente não é um treino que um fisiculturista que se preze, que precisa melhorar pontos fracos, que precisa extrair mais de cada treinamento do ponto de vista hipertrófico para gerar simetria, proporção, ele vai fazer. Número quatro, membros inferiores e membros superiores. Então, upper e lower também conhecido, que vai consistir em você treinar um dia tudo de membro superior e no outro dia tudo de membro inferior. Então, a gente foi um pouquinho adiante do ponto de vista do full body. O full body é tudo num dia só, esse a gente já quebrou em dois. E nesse tipo de treinamento você vai treinar normalmente quatro vezes por semana, ou seja, você vai repetir cada grupo muscular no máximo duas vezes por semana, diferente do full body, que poderia ser três ou quatro. Nesse sentido vocês já conseguem pensar num treinamento com um pouco mais de volume. Ao invés de fazer um de peito, um de dorsal, um de deltóides etc., vocês vão fazer por exemplo dois, três de peitoral. Por que? Você vai treinar membros superiores e membros inferiores duas vezes por semana. Então, peito é só duas vezes por semana, então o volume pode subir um pouquinho mais. E o volume subindo um pouquinho mais, ele já começa a ser um treino mais voltado para a hipertrofia muscular do que necessariamente um treino de força e tal, ainda que está para utilizar. O que acontece nesse tipo de treinamento pessoal? Você mistura muitos grupamentos musculares, então você por exemplo vai trabalhar num dia tudo de membro superior, então peito, ombro, tríceps, dorsal, trapézio, antebraço, abdômen, lombar ou eleitores de espinha para os mais polidos que estão esperando o Leandro Twin errar para corrigi-lo, fiquem tranquilos porque faz dez anos que eu faço e vocês não vão me vencer e também não se trata de uma disputa. E enfim, vocês vão conseguir uma intensidade baixa, por que? Você vai treinar peitoral, deltóides, trapézio, aí quando você for treinar sei lá, dorsal você já está muito cansado. Então, é um treino que vai bem normalmente para iniciantes ou intermediários no máximo. Avançados eles precisam de uma especificidade um pouco maior, mas a gente já vai falar sobre isso. Então, é um tipo de treino que normalmente no fisiculturismo você não vai ver a utilização, a menos que se seja num quadro inicial. Divisão número três, anteriores e posteriores. Então, se num primeiro momento a gente dividiu o corpo na horizontal, ou seja, parte de cima e parte de baixo, dessa vez nós estamos dividindo o nosso corpo na parte vertical, pensando em parte de frente e parte de trás. Ou seja, em um dia eu posso treinar peitoral, abdômen, quadríceps, bíceps, tudo que fica para frente em posição anatômica. E esse tipo de treinamento você vai misturar então membros superiores e membros inferiores, normalmente quatro vezes por semana, só que parte de frente e depois parte de trás. No outro dia você vai fazer dorsal, trapézio, o trapézio considera-se um músculo traseiro, vamos colocar assim, glúteos, isquiotibiais, panturrilhas, dorsais, tríceps, eretores de espinha ou lombar mesmo. É lombar para ficar fácil de entender, o meu compromisso é com vocês entenderem, eu não estou defendendo uma tese de doutorado. E nesse tipo de treinamento a gente cai no mesmo pressuposto do outro, não é um treinamento que o intermediário ou avançado vai fazer. Esse talvez, ou com certeza, é o treino menos popular dessa lista, poucas pessoas conhecem esse tipo de treinamento, porque justamente não é muito viável você treinar peito e bíceps num dia e dorsal e tríceps no outro. Inclusive, já fiz um vídeo desse no canal, lembra sempre de procurar. Então, esse tipo de divisão não é tão comum a utilização. Então, vamos para o próximo, treinamento é split, esse sim, o número dois, a gente está entrando agora de cabeça no mundo do fisiculturismo. O treinamento split foi criado para que você consiga dividir um pouco melhor os grupamentos musculares em três dias, então temos algumas divisões possíveis, por exemplo, peito, ombro e tríceps, costas, bíceps, trapézio e antebraço, panturrilha, coxa, glúteos e abdômen. E aí você treina isso de uma a duas vezes por semana. Esse tipo de treinamento já entra mais em intermediários e até mesmo alguns avançados existe a possibilidade de se fazer. E aqui como a gente divide, nós temos uma eficiência muito boa de extração. Então, eu vou pegar o peito, que normalmente eu vou trabalhar junto ombro e tríceps no supino e tal, e aí eu vou extrair tudo que der desses desgrupamentos musculares, acabar com tudo e focar em outros, descansando esse plenamente, depois em outros e aí volta no primeiro. Esse tipo de treinamento ele pode ser feito duas vezes por semana cada letra, então ABC, ABC. Pode ser feito, por exemplo, cinco vezes por semana, ABC, AB, mas aí na outra semana você começa no C, tá? Não vem pular o treino de perna que não pode. Ah, perna eu faço uma vez só, o resto eu faço duas. Muito bom, até que vai ficar horrível. Mas o nosso número um é o principal, tá? Quando a gente fala de moldar shapes. É o treinamento split de cada grupo muscular apenas uma vez por semana. Então, peito só uma vez, tríceps só uma vez, bíceps só uma vez e tal. Nesse sentido a gente consegue o que? Colocar um volume de treino muito maior, uma intensidade muito maior, porque eu vou um dia para a academia para fazer peito, só vou voltar a fazer ele daqui sete dias. Diferente do outro que eu vou fazer peito na segunda, peito na quinta, peito na segunda, peito na quinta. Esse aqui é peito só de segunda. E aí nesse tipo de treinamento você joga um volume muito grande, você está falando aí de quinze, vinte séries para cada grupo muscular, porque vai ser uma vez por semana. Fora isso, vamos jogar técnica avançada, tem tempo para recuperar. Então, você vai entrar no treino muito inteiro e vai acabar com tudo, e aí você só vai voltar a treinar na semana que vem. Esse é o treino mais eficiente, pelo menos vamos colocar assim, sei lá, tivesse que chutar oitenta, noventa por cento do fisiculturismo inteiro se baseia em treinamentos desse tipo, porque nesse estágio que a pessoa está, que é tanto assim uma simetria, já não tem mais preocupação de força, de nada, você consegue pegar um dia, extrair tudo que der, e aí depois você fica tranquilo do peitoral pelo resto da semana. Fazendo nesse esquema de cada grupo uma vez por semana, ou seja, você consegue se dedicar muito, destruir muitas fibras e depois ter tempo para recuperar, por isso que ele é, a lista não é ordem crescente não, o cinco é pior que o quarto, etc, não é isso, mas por isso que eu deixei ele por último, porque é com certeza o que a maior parte de vocês vai entrar, tirando os iniciantes, porque o iniciante tem que aprender o movimento ainda, e nesse tipo de treinamento aqui do número um, a gente está pensando sempre em extrair o máximo possível, então técnicas avançadas e tal. Como a gente está pensando muito em desenho, nós temos também uma preocupação muito grande em focar os músculos fracos, coisa que nos outros fica quase que impossível, como é que eu vou focar o músculo fraco num treinamento que eu treino tudo três vezes por semana, não tem muito o que fazer. Agora, quando você pensa em focar o músculo fraco, você tem três técnicas distintas para isso, e o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte, pessoal, nem tudo que é grande é bonito. Então, você pega uma pessoa que tem o shape feio e ela começa a treinar e cresce tudo igual, ela fica um feião, ela deixa de ser um feio para virar um feião. Então, a gente precisa sempre pensar em proporção, isso é o que eu mais bato na tecla com os meus alunos, porque não adianta crescer feio. Às vezes você pega um cara com trinta e cinco de braço, vamos considerar aí um metro e oitenta, não é uma grande medida, não é frango, não é fraco, não é nada, mas não é nada surpreendente. Só que o shape do cara é tão encaixado que nossa, você fala meu, fechou. Quantos aí, não é pejorativo não, tá? Modelinhos de cueca, aquele shape bem magrinho, surfista, aquela coisa que não tem nada a ver com o fisiculturista, mas é bonito, é legal. Por quê? Porque é proporcional, então sempre pense em proporção. Afim disso, dividi três técnicas com vocês de focando músculos fracos e eu vou deixar nesse vídeo aqui, dá uma conferida.